Cidade Maurícia, cidade lendária, Veneza de rios e pontes, menina dos olhos do mar. Minha casa, meu lar, minha rede, meu quintal, capital do brega e do frevo. Cidade da música, Manguetão. És meu amor, és meu país, cidade onde eu tenho raiz. Se tua história é feita de glória, te desejo um futuro feliz. Parabéns Recife, pelos 486 anos. Parabéns Recife